VEM RONALDINHO Essa é a meta de hoje, em busca do Ronaldinho ou do Maradona, será que a gente vai conseguir? É verdade Quem sabe, seria top né galera Galera o negócio é o seguinte mano, tô esperando o teu like, deixa muito like nesse canal Se inscreve no canal, chegou agora E mano, tamo junto, se você quiser ganhar essa conta, me siga nas minhas redes sociais Instagram, que lá vai ser o principal, vai ser lá que eu vou doar essa conta, beleza? E comenta muito, quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar, tá bom? Quase me garante de aqui, mas deu certo Bora lá pro jogo então, busca do Ronaldinho galera Beleza então meus queridos, chegamos aqui no nosso lindo e adorável peça, tá ligado? Então, o que a gente fez? A gente já finalizou aqui um evento né A gente já finalizou aqui, a gente vai pegar aqui esse black ball, certo? Tranquilo Minha filha tá me filmando aqui galera, pelo amor de Deus E vamos em busca galera, do Ronaldinho O que a gente vai ter que fazer? Nada mais, nada menos que enfrentar o País de Gales Não é tão difícil assim, mas né Aí ó, a gente vai ter que enfrentar eles aí no Super Asta, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá enfrentar o País de Gales em busca desse Legend Stop Tomara que venha o Ronaldinho ou o Maradona Vamos ver se a gente vai conseguir né Cruzeirão cabuloso né Então aí então, vamos ver se a gente consegue aí ganhar aí esse Ronaldinho ou o Maradona Nosso time tá gostosinho de jogar, o Elber tá jogando muito Esse Elber não tá pra brincadeira, já ficou pra trás Já ficou pra trás Ai, demorei pra tocar Hum, hum, me lasquei, me lasquei Pega, 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 pega Boa garoto, é nossa Bora, bora, toca lá em cima, isso Aqui, passou Toca aqui embaixo, isso, vamos, vamos Primeiro chute, bora, 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 bora 1x0 pra nós Bom demais neném, mano, esse moreninho também tá jogando muito hein Esse cabelinho vermelho tá show demais 1x0 cruzeirão cabuloso É isso aí garoto, é isso aí Botou na frente, olho no lanche E tá lá, chutou no meio do gol, o goleiro aceitou né Tem um chutebo ali pra frente Ganhamos Ganhamos não Deu ruim, deu ruim Hum, 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 tira Nossa, quase gol dos caras mano Quase gol dos homens Deixa cruzar Tira daí, tira daí, tira daí Vai goleiro Para aí Tira, cê é louco Sai, sai Sai neném Sai daí Não deixa chutar Não deixa chutar Meus amigos, essa zaga é muito ruim Tira daí, mano Essa zaga é muito ruim, mano Vai daí, rapaz É nossa Boa goleiro, boa Lorris Boa, boa, é nossa Pra que fazer isso, mano Isso, vai Agora, hein Isso Meu Deus, mano Cadê a tabela, mano Ih, perdeu Ih, perdeu Ih, perdeu Vambora Aff, mano Do céu Olha o passe Cara é Icon Boa, garoto Vambora Vai, Elber Passa Passa, Elber Vamos, Elber Vamos, Elber Bom, galera Final do primeiro tempo O jogo não tá difícil, cara Vou confessar pra vocês que não tá difícil Mas, os caras tão dando uns passes horrorosos Vamos lá Demos aí um chute e um gol Boa de bola aí Não sei se o jogo aí Acho que tá errado, viu Bora lá Bora lá pro segundo tempo Tocou Vindo a bola Tá passando lá embaixo Isso Vamos, Elber Nossa, mano Domínio dos caras aqui É horroroso também, né, cara Pelo amor de Deus, mano Nossa Ah, mano Orra, jogo Por que que você faz isso, jogo? Caramba, mano Que vez saiu o gol dos caras A Konami é sempre assim, cara A Konami é sempre assim, cara A Konami é máquina Pelo amor de Deus, mano Inventando coisas pra acontecer no jogo Olha lá, olha lá Ai, Konami, viu Olha lá, olha lá, jogo Olha lá, jogo Olha lá, jogo Esse jogo tá louco, mano Fica inventando coisa Caramba, velho Olha que jogo horroroso Olha isso Olha isso, mano Caraca, moleque Olha isso, truta Olha isso Olha o goleiro Ah, mano Porra, jogo escroto demais, meus amigos Jogo escroto demais Fica inventando coisa, mano Já sabia que alguma coisa iria acontecer Já tava previsto Pelo amor de Deus, mano Só raiva nesse jogo, velho Porra, velho Sabe o que faz a gente desanimar? Não é nem os... Os caras que bugam o jogo É a própria Konami Que é o... Meu Deus do céu, mano Vai dar o gole lá pros caras, vai Isso Dá o gole pros caras logo Eu tô brabo, mano Eu tô brabo, mano Acabou, meus amigos Pô Pô Pode acabar logo, vai O que a Konami queria A Konami jamais vai dar um... Um Legends assim tão de boa pra nós Nunca, 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 nunca Galera, eu vou fazer o seguinte, meus parceiros Vou finalizar em off Não tem como Não tem como Não vou ficar passando raiva em vídeo pra vocês, não Na hora que eu terminar aqui, eu volto Na hora que eu terminar aqui, eu volto Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Beleza? Já volto, galera Não vou me estressar hoje Dois mil anos depois Galera, enfim Dois a zero pra nós aqui Contra o Chile, tá? Então, basicamente Encerrado aí o jogo, cara Encerrado Ah, mano Tá louco Olha a hora que eu fiz o gol, meus amigos Aos 82 do segundo tempo, mano Na minha opinião, o Chile tá sendo muito mais difícil do que o país de galhos, mano A Konami é uma empresa muito suja, mano Na moral Na moral, velho Cara, é muito ridículo o que a Konami faz, mano Na moral, velho Tá beleza Tá lá, finalizamos basicamente aqui Eu começo a gravar Os cachorro começam a latir, meu parceiro Tava quieto até agora Fim de jogo, galera Fim de jogo, acabou 2 a 0 pra nós Vamos lá pegar nossos Nossos, nossos Legends, não, né? A gente tem um Black Ball E um O que que eu ia falar, mano? Mano What? What the fuck? Então é isso aí, galera O jogo acabou de encerrar 2 a 0 pra nós aqui É, jogo não foi fácil É, vamos lá Pegar agora o nosso Black Ball E o nosso Legends, beleza? Espero que venha o Ronaldinho Porque esse é o jogador que a gente quer Ou o Maradona, né? Será que vai vir o Ronaldinho e o Maradona? Tomara que sim Bora lá, meus queridos Então, desafio 2 finalizado Então, desafio 2 finalizado Aí o nosso Legends É, entrosamento aumentando Muito bom Bora lá, galera Vamos pegar Receber aqui nosso empresário E galera, vamos dar 3 giros aqui Ou não? Vamos dar 2 giros aqui Porque no próximo vídeo Talvez, não sei o que que vai vir, né? Então vou guardar essas moedas aqui, ó Pra gente pegar algum jogador legal Na próxima No próximo vídeo, tá? Por enquanto, vamos abrir somente esses dois aqui Que é um Bola Preta E o nosso Legends, tá? Então, tomara que venham jogadores importantes Tomara que venha aqui O Ronaldinho ou o Maradona Eu fiquei olhando aqui na capa aqui Eu falei Caramba, cadê o Ronaldinho daqui, mano? Os caras não deram nem prioridade ao Ronaldinho Colocaram outros jogadores aqui Então, primeiro vamos dar Nossa abrida aqui nesse jogador Bola Preta Vamos ver Tomara que a Konami nos dê um jogador bom, né? Vamos lá, Konami Vamos lá, Konami Vamos lá, Konami Da Inglaterra, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Bola Preta Camisa 6 Quem será? Do Chelsea Do Chelsea Cara, parece Ah, um zagueiro Milagre de Jesus Chegou o nosso zagueiro Até que, enfim Thiago Silva Não é top da galáxia Mas já tá valendo Nossa, muito bom, Konami Já começou muito bem Já começamos muito bem Agora vamos em busca aqui do nosso Legends Tomara que pode vir um Beckenbauer Aí fechou nossa zaga, mano Aí fechou nossa zaga Aí dá pra jogar um online tranquilo, galera Tranquilo Se vier aqui o Beckenbauer Ou outro jogador aqui Sei lá, outro zagueiro Acho que não sei Quem que é outro zagueiro aqui Nem sei, tem mais, ó Ou o Maldini também Seria legal Seria bacana Será que tem outro zagueiro aqui? Não sei, não sei O Fernando Torres ali, ó O atacante Ou o Bear Camp Não, o Campbell Seria interessante demais, hein, Konami Bora lá, então Mais um girinho aí, galera Ou por aqui mesmo Ou por aqui mesmo Vamos contratar 3, 2, 1 E vem o nosso Legends, galera Vem o nosso Legends, hein Vamos lá, Konami Coisa boa, hein Manda coisa boa pro pai Manda Manda Olho no lance Perna direita Vem Ronaldinho Vem Ronaldinho Vem Ronaldinho Vixe Meu Deus Não é o Ronaldinho Mas é quem, é quem É quem A Konami Ela, ela tá adorando Me dar o chave Eu tenho Dois Legends Do chave E eu tenho Dois Icons Agora eles me mandam Mais um Claro, melhor do que nada Não aguento mais Galera, eu vou colocar Os dois lá no meu time E, mano Vamos lá Vamos ver o que vai dar Isso aqui Então é isso aí, galera Com os dois que chegaram aqui Thiago Silva, né Já vou deixar aqui Na nossa zaga Vou deixar no lugar Desse cara aqui Que os dois são horrorosos Horrorosos Qualquer um dos dois aqui É horrível E o chave Não tem como ficar de fora, né, galera O chavão aqui, mano Não sei se eu coloco No lugar desse rapaz Ou no lugar desse Mas por enquanto Fica aqui Até pegar um entrosamento Deixa eu ver Deixa eu ver No lugar desse lateral Aqui, ó Temos aqui também O Rashford Tinha até esquecido do Rashford Ah, beleza, galera Deixa eu ver quanto Que ele tá aqui Ele tá com 67 Vou ter que dar uma entrosada Nele aí Pra poder depois colocar Mas é o segundo Legend Já que a gente tem aqui No time, cara, ó E cairia muito bem aqui, né Vou deixar ele aqui, galera Vou deixar ele aqui Cai um só Ele já vai entrosando Automaticamente com o pessoal E o nosso time Tá ficando muito bom, cara Aí, ó Já temos dois Legends Um é com três jogadores Destaque E três jogadores Bola preta Mano, tá bom Tá legal Tá ficando gostosinho Não tem mais aqui também, né Esqueci de colocar Tem mais aqui também, ó Temos mais jogadores Destaques Temos cinco aí Cinco jogadores Destaques Temos aqui Cinco, quatro Sete jogadores Bola preta Normais Um jogador Bola ouro Mas se eu colocar Esse cara aqui na lateral Será que fica ruim? É, fica ruim Não vou nem inventar Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se for não por aqui Se inscreva Porque é nóis E, mano Se no offline Já passa o raiva Imagina no online, né Então deixa o like Se inscreve no nosso canal Tamo junto Até o próximo vídeo Falou E eu Fui Tchau